Muitas vezes eles passam despercebidos. A rotina é dura, mas não perdem a alegria de viver. A população de rua mostra que apesar das dificuldades, a paixão pelo futebol está presente nos corações desses brasileiros. O amor pelo esporte não tem fronteiras. Gostar de futebol não exige idade e muito menos comprovante de residência. Neste evento, organizado em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, os jogadores são os moradores de rua. Através do esporte, muitas vezes a gente tem conseguido trabalhar redução de danos, a pessoa deixar de usar álcool e drogas, a pessoa resgatar a sua autoestima, resgatar esse espírito de grupo. A população de rua, como qualquer brasileiro, é uma população que é apaixonada pelo futebol também. O futebol é um esporte muito democrático, não importa a idade. Quando a bola rola, os problemas são deixados de lado e o amor por esse esporte aparece no olhar desses brasileiros. A descontração ajuda a esquecer a realidade. A bola arranca sorrisos e traz esperança. Atividade física, a gente tem outros tipos de espírito na mente. Eu já nasci com a bola do lado, né? O esporte resgata com tranquilidade para que as pessoas tenham uma nova chance de vida. Como a maioria dos meninos, alguns moradores de rua já sonharam em vestir a camisa de clubes de futebol. Mascotes de alguns times mineiros prestigiaram o jogo e fizeram com que os participantes virassem ídolos por um dia. Sempre sonhava, igual eu sempre falo, sempre criança sonhando em ser jogador de futebol e essa era a minha vida. Eu não sei o que eu tinha há 10 anos atrás, há uns 20 anos atrás. Dei muito mole, fui para um clube, chegou lá no vacileio, aí mandaram embora. Satisfeitos, eles encontraram no esporte um momento de acolhimento. A importância é que tira a gente muito da atenção da vida que a gente leva para trazer um movimento bacana, especial para a gente. É um jogo que a gente traz os vários amigos de rua e, enfim, traz uma alegria, né? E se o futebol é tão importante na vida dos brasileiros, por que não sentir o gostinho de serem campeões como os grandes astros do futebol? Acredito que o esporte é um caminho para que essas pessoas possam estar um novo, um novo nascer, uma nova vida. Fota por um! Fota por um! Fota por um! Ele é autor do documentário Narradores Memórias Afetivas do Futebol. Xande Pires conta para a gente como foi fazer um documentário que reúne relatos de famosos e anônimos que participaram das Copas do Mundo. A ideia do documentário surgiu com um convite que eu tive da Júlia Carvalho, que é professora da PUC. Ela estava buscando um tema que relacionasse a comunicação, os meios de comunicação com o futebol. A gente percebeu que na era do rádio era uma coisa muito incrível, como as pessoas imaginavam as coisas. Muitas vezes era uma pelada, a pessoa nem estava muito ligada, mas como o narrador cria aquela história, como ele apresenta, faz com que a pessoa ache que está um jogão. Em 1958... A televisão, ela te entrega tudo de mão beijada hoje em dia, com câmera de autodefinição, ângulos incríveis, faz com que você tenha um jogo completamente diferente de quem está vendo no campo. A internet também é incrível, porque a pessoa às vezes está em um lugar, não tem televisão, ela pesquisa e já tem ali online o que está acontecendo. Ou então ela pode fazer uma pesquisa de como foi um jogo. O nosso objetivo não era fazer um documentário sobre pessoas, personalidades das Copas, pessoas famosas. Era mostrar que o futebol está em todas as esferas. A gente pegou pessoas comuns, anônimas, jogadores, narradores, e com isso construiu uma história que é de todo mundo, coletiva. O futebol está muito enraizado na nossa cultura. E eu fico impressionado com o documentário, como que eu percebi o quanto que as pessoas se envolvem com o futebol. Ele está no dia a dia da gente. Inclusive, a maioria dos personagens são mulheres. Eu conheci várias mulheres super apaixonadas por futebol, pelos clubes, e estão, às vezes, mais fanáticas que os homens até. A gente a pé, a gente de bicicleta e a gente de cavalo também. Era festa do início ao fim do jogo. Música Quando o Brasil fazia gol, então, era aquela comemoração geral, né? Todo mundo se abraçava, parecia que era amigo desde a infância. Para ilustrar essa, né, a beleza do futebol, a gente procurou ir nas comunidades onde tinha o futebol de várzea e ilustrar o futebol, onde começa a origem do futebol. Porque vários jogadores que hoje são famosos, estão na seleção brasileira, começaram nesses campinhos de várzea. Música Cada depoimento tem a sua beleza, a sua importância. O que eu gostei muito foi um depoimento de um especialista em futebol, né? Que você espera que ele fale formalmente, né? Qual o futebol é isso? Que ele, contando uma história dele, ele se emocionou no filme. Eu vou citar uma definição do futebol que eu achei a mais bonita. O futebol é do Hugo Jorgetti. Ele disse que o futebol é a última coisa que sobrou da infância dele. Ele não tem mais os pais. Ele não tem mais os pais. Ele não tem mais os amigos. A cidade dele já mudou. O corpo dele já não é o mesmo. E é através do futebol que ele sente as emoções que ele sentia quando ele era criança. Essa Copa do Mundo no Brasil, polêmica, né? Assim, tem várias questões políticas que eu colocaria aqui. Mas eu acho que é um privilégio para o brasileiro receber isso, né? Eu não vou torcer contra o Brasil, cara. É, assim, eu vou torcer para a gente ter uma maturidade e saber escolher nossos políticos para na hora de ter as decisões que são importantes a gente saber escolher. Agora, na hora do jogo, eu vou torcer para o Brasil, com certeza. O que está pegando é a decisão. Da Copa do Mundo, o Brasil precisa de um gol. O programa de hoje fica por aqui. Quer ver esta e outras edições do nosso programa? Acesse o nosso canal no YouTube, Memória PUC TV. Envie também sugestões ou conte para a gente um esporte alternativo que você conhece. O endereço é esportes.puctv.gmail.com Confira novidades em nossas redes sociais. Participe no nosso Twitter e Facebook. Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho